Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Impusemos, produzimos uma providência cautelar, é um documento que se entrega às autoridades para eles reforrem a lei e a nossa procuradoria provincial, a nossa procuradoria distrital, eles reforreram a lei, fizeram uma carta ao comandante provincial da FN, disse vocês devem proteger a marcha da Renata. É por isso que aqueles polícias estavam ali com um carro à frente e um carro atrás. Estão a cumprir uma orientação da procuradoria-geral da república. É assim, nós alguma vez já partimos um carro? Não! Alguma vez já partimos um carro de alguém? Não! Alguma vez já insultamos alguém? Não! Então nós vamos continuar assim. Vamos continuar a marchar até o dia em que o conselho constitucional proclamar os resultados. Ei, oé? Ei, oé! Nesse dia, depois de ouvirmos a proclamação dos resultados, fiquem atentos. Porque vão receber orientações. Ei, oé! Ei, oé! Ei, oé! Ei, oé! Não vamos usar a rádio para dar essa orientação. Nós temos nossas estruturas. Nós temos nossa estratégia. Vocês vão receber a orientação e a partir desse dia vocês vão cumprir com essa orientação. Ei, oé! Ei, oé! Ei, oé! Ei, oé! Ei, oé! Assim como eles tinham roubado o nosso município, desta vez também ensaiaram, quiseram roubar a nossa província. Ei, oé! Ei, oé! Assim como eles tinham roubado o nosso município, desta vez também ensaiaram, quiseram roubar a nossa província. E por isso que em Maputo, hoje, há um mês quase que não se trabalha. Não se anda à vontade. Está cheio de polícia. Aqui é democracia? Não! Contantes na cidade é democracia? Não! Nós aqui em Clemante, marchamos à tarde. Porque nós sabemos que vocês, para poderem jantar, de manhã tem que ir vender alguma coisa. Eu, Nuno? Sim! Vocês, para poderem jantar, tem que ir a marchamba. Eu, Nuno? Sim! Vocês, para poderem jantar, tem que fazer algum brindu. Eu, Nuno? Sim! Então, de manhã, até às 14h, 15h, fazem o nosso brindu. Depois, àquela hora de 15h, viemos aqui para fazer a nossa marcha. Ei, oé? Ei, oé? Eu! Apagûma. As vezes, nunca vem... Eu venho de Inglaterra, eu venho de Amostonim, o América, França,呑 passem portugano, Brasileiro e talvez não precisam de chants. Eu espero que vocês aumentrem para aqui. Não acontece de me fazer isso igual eu siamo não. Não acontece de... Porque nós estamos, falos de notre Obrigado. 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 Obrigado.